Nós temos uma comissão parlamentar de inquérito instaurada para ver as responsabilidades no Congresso Nacional, no Senado. E nós vamos apoiar e aprovar um projeto de lei na Câmara que contribui para que esse genocídio continue. Essa é a questão que tem que ser levantada. Então, eu queria fazer duas sugestões, deputado Dorinha. A primeira é sobre a audiência dos profissionais de educação e a vacinação. Nós já aprovamos esse requerimento, é o requerimento número 43. Eu queria sugerir à V. Exª que pudesse solicitar ao presidente Arthur Lira que, no mínimo, esperasse a realização dessa audiência. Ela estava pautada inicialmente para o dia 30. E eu queria incluir, dentre os convidados, o senador Rodrigo Pacheco, o ministro da Saúde, Marcelo Peroga, a Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CONTEEC, a Confederação dos Trabalhadores de Estabelecimento de Ensino, a Undime, o CONCEDE. E acho que deveria ser convidado, inclusive, o presidente Arthur Lira também para este procedimento. Vai ser uma discussão ampla sobre como anda a questão da vacinação em torno dos trabalhadores de educação. Essa é a primeira sugestão. E a segunda é que a gente tire um posicionamento hoje da Comissão de Educação, tanto contrário ao projeto, como também de obstrução no plenário hoje, caso esse projeto se mantenha, inclusive de outros projetos. Eu sei que tem projetos lá importantes, como o Aldir Blanc e outros, mas nós não podemos permitir à Comissão de Educação que isso vá a termo no dia de hoje sem um debate amplo sobre vacinação. Eu queria deixar, então, essas duas propostas. Já existe um debate na Comissão de Educação muito intenso sobre este retorno às aulas. Existe um projeto de lei do professor Edilvan, com o parecer da professora Dorinha. E é evidente que lá não se trata a educação como serviço essencial, porque o tratamento que se dá como serviço essencial juridicamente significa não abrir, em hipótese não fechar, desculpa, em hipótese nenhuma, qualquer estabelecimento de ensino por ser serviço essencial. E, ao mesmo tempo, também do ponto de vista jurídico, significa não permitir que os trabalhadores se organizem e realizem greves em serviços essenciais. Então, este termo é um termo completamente equivocado ou de má fé. Por isso, nós estamos contra o 9955 pedindo que ele seja retirado de ponto. Mas, evidentemente, contrário a essa questão de colocar professores, trabalhadores, educação e estudantes a qualquer custo em sala de aula num momento de pandemia como essa. Já existe uma comissão parlamentar de inquérito no Senado para ver as responsabilidades de genocídio. Em São Paulo, três vezes mais professores têm problema com o Covid do que o resto da população. Só esse dado nos faz colocar juízo. Inclusive, é preciso fazer o contraponto ao que o deputado do Novo por duas vezes diz, atacando a organização dos trabalhadores, como se os sindicatos tivessem a responsabilidade de não funcionamento. Ora, aqui em Minas, por exemplo, a determinação vem do Tribunal de Justiça, do governo do Estado, inclusive, do partido de V. Exª, do Novo, e também de prefeitos municipais. É fácil culpar os trabalhadores, os sindicatos e criminalizar os movimentos organizados. Mas isso é muito perigoso, porque isso insere dentro do debate político uma prática autoritária que, em especial neste governo de Jair Bolsonaro, é muito comum que seja feito. Então, eu pediria, inclusive, que se tivesse respeito aos sindicatos, aos trabalhadores e suas organizações, particularmente aos professores e professores que têm o direito de sindicalizar, embora no período da ditadura isso não fosse reconhecido. Mas nós conquistamos o direito de sindicato, que não é com ataques aos sindicatos e às suas organizações, que se pretende agora com esse projeto de lei. O deputado está defendendo e é, evidentemente, um equívoco, porque ele quer colocar como serviço essencial a educação para limitar, inclusive, a sua organização sindical. Agora fica claro, o deputado acaba confessando o que está por trás desse projeto. Inibir a organização sindical e, por outro lado, não permitir aos trabalhadores que eles tenham condições de analisar o seu retorno através daquilo que é concreto em cada estado e município, como, aliás, disse o Supremo Tribunal Federal e não o sindicato.